E aí galera, o estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal, mano E o vídeo de hoje é o primeiro da Season 5 do Call of Duty Vanguard A Season maluca e também a última Season desse jogo aqui Que trouxe muitas novidades, cara Conta com 3 armas, um mapa novo, vários personagens de outros codes Inclusive eu tô usando um deles aí que vem no passo, que é o Menendez E tava usando ele na gameplay também Mas no vídeo de hoje eu vou tá focando na principal coisa que vem nessa Season A coisa mais interessante, o que tá dando o que falar Que é a arma do AW, mano Que é a EX1 E eu já upei lá no máximo aí, já tô com a classe ideal pra vocês usarem, mano E a classe é essa daqui, ó Acoplamento de pistola ali e punhadura Aqui na boca eu não achei que tem nada interessante, então não botei nada No cano você pode tá usando duas combinações No vídeo eu preferi tá usando ali pra deixar ela mais de Assault Rifle E tá usando o primeiro cano e deixa ela automática Mas outra muito interessante que eu testei que também fica muito boa É a de rajado Mas aí você vai perder muita mobilidade, vai ter que jogar mais cravado Então não é muito meu estilo, mas é muito bom também de usar essa arma aí Se for mais o seu estilo, né, mano? A lente, o Ironsight ali, o LVL Muito bom, lembra muito o Ironsight da BAL Que era lá do AW também, muito clean Coronha removida pra ganhar mais velocidade Mãos leves, porque essa arma aí demora muito pra carregar, então é essencial No kit eu botei à disposição, mas você pode tá usando o que quiser Não tem muita coisa interessante ali pra usar No cabo de tecido E aqui no carregador, o carregador estendido dela Que é essa bateria reserva Royal Então essa daí é a melhor classe de EX1 no COD Vanguard, mano E durante as gameplays eu falo mais sobre as características da arma E o principal que vocês querem saber também Que é sempre se ela é meta ou não E também acabou saindo algumas gameplays bem da hora Então já deixa aquele likezão aí nesse vídeo E se for novo e chegou agora, mano Se inscreve aí, porque como eu disse Tem muita novidade nessa season E no decorrer da semana eu vou tá trazendo as outras armas O mapa novo e tudo mais Então se inscreve aí pra não perder nada É isso, bora lá pra gameplays Bora lá, galera Já tô com a nova arma upada no máximo aqui E só tá faltando pegar uma gameplay Porque a classe já tá muito boa Já tô estricando bem com ela E eu também já sei como a arma funciona ou não, tá, galera? Tipo, essa arma aqui, ela é boa Ela é muito boa, na verdade Quando você monta a classe ideal Você pode montar ela de radiado e deixar ela automática Mas ela não é meta, tá ligado? Ela não tem um dano tão alto Ela tem uma cadência muito boa Tem uma velocidade muito boa Tem uma pressão muito boa Até por ser uma arma laser, né? Não tem recoil Mas, em compensação Ela não tem dano, tá ligado? Então pra competir com a automaton Que é o monstruosidade do meta O principal do meta Não tem como, mano Tanto que vocês vão ver Tipo, toda vez que tiver uma automaton pelo lobby Eu vou ter dificuldade de bater de frente Porque a arma não aguenta, tá ligado? Ela não aguenta contra o verdadeiro meta Mas ela é uma boa arma, sabe? Não é top 1 no meta Mas vem logo ali tier 2 Junto com a carabina cooper Na minha opinião, mano Sabe? Tipo, uma arma com muita cadência Assim e tal Fica por ali pelo tier 2 Das assault rifles Com as 44 Carabina cooper Essas armas aí Aí vem essa arma laser também Eu tô curtindo ela Mas, pô Eu esperava mais, sabe? Porém É uma arma interessante Muita gente tá upando aí Se você quer goldar e tudo mais É de boa Inclusive eu vou diamantar As ARs nessa season, né? E ela vai ser uma das que eu já tô fazendo aqui As challenges tá indo bem de boa Então pra goldar, fazer tudo É suave jogar com essa arma Porque como eu disse Ela não é meta Mas é muito boa Você só vai ter dificuldade Contra o topo do meta, né? Que é apenas uma arma Que tá totalmente desequilibrada E não tem muito o que fazer, né? E sei lá Eu não espero mais um nerf na automação Porque esse vai ser o penúltimo update Onde saiu o MW2 Então não nerfou agora E era pra ter nerfado na verdade Na season 3 Então não nerfou na season 3 Já tive a esperança de nerfar Nesse update agora Mas não nerfou agora Já era de vez, cara Vai ficar assim a vida inteira A automaton Então Não existe arma pra bater de frente E eu acho muito difícil As outras duas ARs que vão vir Mais pra frente da season Bater de frente Porque essa arma É uma arma que é completa Em todos os aspectos, né? Então Como eu disse Pode ver como essa arma Não tem no aircon É muito rápida Ela tem uma cadência alta Mas ela não tem um dano alto Já a automaton Tem tudo isso E tem um dano alto ainda, sabe? Então Principalmente vai sair uma arma Quebradona Se desequilibrada Pra bater de frente com ela E dificilmente eles vão nerfar Então o meta não vai mudar mais Pelo menos essa arma É interessante É boa E Vale a pena você upar Tá ligado? Se você quer dar uma variada Também na automaton Vale a pena você upar Mas vale ressaltar Que ela não é o meta Do meta, né? Então resumindo É isso da arma, mano Agora eu vou tentar Focar mais em Pegar a enemy play Já falei tudo Que eu tenho que falar Da arma Não sei se vai ser Nessa partida Porque essa partida aqui Tá pegando o pulo, mano Então Agora eu vou focar 100% Estricado, mano O que rola? Esse mapa é bom Tô com a traladagem Pra se virar Já fiz o flunk Já peguei um qualifico aqui Nossa, se dá bem Soltar de sniper Porque a minha bala Tinha acabado, mano Quanto mais você Segura o gatilho Com essa arma Mais cadência Ela ganha, sabe? É tipo O Operator Mod Da BR Que tinha no Black Ops 4 E eu Doideira A cadência Dessa arma aqui, mano E os lobbies Tão engraçado também Porque só tá Menendez E arma de raio, cara E todos os lobbies Caraca, os caras Estão aqui Meu Deus Que susto, velho Meu Deus Que susto O cara E atrás De cheat, velho Salvei Salvei Mas deixou vazado Aqui, mano Exceção tática Não Jogos Caraca Caraca O Red Pot Tá muito louco Caraca Não sei como Mas eu consegui Sobreviver aqui Agora é só segurar Agora é só segurar Ah, não Contra espião Não, velho Contra espião Não, mano Um 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 Caraca Te amo Tá fora Tá fora Tá fora Esse cara Ui Ui Não Aqui, né Ah A liberança É nossa Sem fraquejar Zona de conflito Em ataque Zona de conflito Confirmada Zona de conflito Ativada A zona de conflito É nossa Inimigo Pegou a zona de conflito Eles estão com a vantagem Eles estão com a vantagem Os corpos em ataque Defeitos e ataque Prontos pra ação O cara tá matando No meu pé Aqui, mano Ó Ataque aí Manter nascendo aqui Olha Já peguei o automatonzito Aqui também Pra ficar demais Lando range Se precisar Sai, sai, sai Boa 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 Meu Deus Meu Deus, cara Finalmente Toma aí, bigodinho fininho Ah, toma, galera É isso, mano, finalmente Nossa, tive que transhardar demais, mas saiu Caraca Foi mal eu não ter falado muito nessa gameplay Aqui, porque eu tava focadão, galera Eu perdi vários no streak No alto, mano, só cara de Automatão, mano, é difícil bater de frente Com essa arma, com outra arma, mano Mas saiu, saiu o nuclearzão Então deixa o likezão aí Arma laser, uma das, a arma mais interessante desse jogo Não tem como, mano Merece o likezão aí o nuclear com ela E se chegou por esse vídeo e gosta de Vanguard Ou gosta de multiplayer geral Aqui tem conteúdo todo dia de vídeo e live Sempre em primeira mão, mano Então, se inscreve aí, ativa o sininho Pra não perder nada, é isso Valeu, falou, e até o próximo vídeo Eu sou brasileiro, cara Que que tu tá falando, mano Tô falando da sua mãe Que ela é infantil É, aí, ó, toma no que vai aparecer no vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau